Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos o sétimo episódio da nossa websérie Inside Project, que é o nosso resgate do Fiat Tempra Estile 1996. Então, vambora, nós vamos conversar um pouquinho. Bom pessoal, a gente está devendo atualizações do Tempra para vocês, já faz uma semana, semana passada foi uma correria maluca, a gente não conseguiu ir lá na oficina, porque a gente estava com quatro carros para gravar, a gente teve um monte de reunião, então foi de fato muito difícil, e a gente não conseguiu ir lá na oficina para produzir o conteúdo para vocês. Vou explicar para vocês o que aconteceu da última vez que a gente foi lá, que a gente foi para gravar, a gente não conseguiu, porque a gente foi fazer... a gente foi ligar o carro para ir fazer a vistoria, para poder fazer a transferência dele para o nosso nome. E o grande problema ali foi que na hora que a gente estava com o capô aberto, ligou a bateria, o Paulo ligou o carro. Quando o Paulo ligou o carro estava fora, eu olhei e eu vi jorrando gasolina no motor. E eu falei para ele, desliga, 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 pelo amor de Deus! Ela desligou na hora, ufa, não aconteceu nada, não deu nem tempo de esquentar, mas estava jorrando gasolina porque rasgou a mangueira que faz o retorno do combustível ali. Então a gente não conseguiu nem gravar, nem fazer nada, a gente ia gravar, a gente indo lá fazer o laudo e tudo, então ficou parado porque a gente vai ter que desmontar o coletor de admissão, tirar tudo fora, inclusive para poder tirar a TBI, aí a gente já vai poder mexer em outras coisas, inclusive acho que a gente já vai aproveitar e trocar a correia dentada. Mas, fora isso, eu consegui fazer algumas outras coisas, eu consegui desmontar o painel aqui na frente para poder tirar o tabeleiro, porque o tabeleiro está quebrado e a gente não sabe exatamente como aquilo aconteceu, mas alguém deve ter tentado tirar sem soltar as entradas de ar, que são muito frágeis de fato e acabou quebrando. Então, por isso, a única coisa que eu consegui foi desmontar aqui a coluna de direção e consegui tirar essas entradas de ar. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês esse conteúdo, que é eu tirando isso, a coluna aqui de baixo, para conseguir arrumar a alavanca de regulagem da altura, porque estava muito apertada, então você não conseguia nem subir nem descer o volante, e eu consegui soltar e deixar a alavanca presa e resolver o problema. Então, eu resolvi isso, agora a alavanca sobe e desce, vocês vão ver aí agora, e consegui tirar as entradas de ar centrais aqui, também consegui tirar as lanternas traseiras e fazer com que todas as lâmpadas funcionassem, menos uma que está de fato queimada, mas isso eu não filmei, então fica para um próximo vídeo para eu mostrar para vocês se está tudo ok. Então, eu consigo, a partir do momento que eu consegui resolver esse problema da mangueira, do combustível, conseguir ligar o motor de novo certinho, eu consigo de novo andar com o carro, e aí a gente vai ver o que mais tem de errado para terminar de vez a parte mecânica e passar para a parte elétrica, porque vocês vão ver aí no vídeo, eu desmontei a parte elétrica, a hora que eu abri aqui embaixo, tem um emaranhado de fios para som, para alarme positron, que já nem funciona, sendo que o alarme original funciona, então eu vou ter que resolver tudo isso, isso aí provavelmente o nosso amigo Alan Brito vai ajudar a gente, porque do jeito que está, não tem como ficar. Então, vou deixar vocês agora com essa parte do vídeo aí, que é a parte de eu desmontando aqui embaixo e arrumando, eu vou dar uma adiantada, porque tem nove minutos o processo todo, e ninguém merece, eu vou dar uma cortada, e vocês vão ficar com um pedacinho menor. Valeu, obrigado, até já! Bom, agora é o seguinte, eu vou deitar aqui embaixo do painel, porque a alavanca da regulagem de altura do volante, está meio travada, e o volante está travado para cima, e eu não consigo desmontar a parte de cima, e tirar o tabelê, para puxar o computador de bordo para fora. Então, o que eu vou fazer? Soltar isso aqui, Alan Brito, de novo, muito obrigado, já me disse que é uma chave 19 aqui embaixo, que é só soltar, e que aí ele desce o volante. É isso que eu vou fazer agora, vou tentar mostrar para vocês. Olha, aqui isso é o seguinte, isso aqui é um alarme, pose e tronco, que os caras inventaram aqui, está vendo? Olha o emaranhado de fio, que está nesse negócio aqui, negócio inacreditável. pode ter parecido fácil, mas levou mais ou menos umas duas horas, para conseguir desmontar e arrumar toda essa bagunça. um emaranhado de fio no meio do caminho atrapalhando, tem fio de som, fio do alarme, e um monte de outras coisas. Mas, finalmente, parece que vai dar certo. isso aí, temos uma regulagem de volante funcional. Ah, moleque! Ah, moleque! e depois desse trabalho todo, vocês viram que a gente tem de novo uma regulagem de altura funcional. agora vamos ter que tirar de novo essa parte plástica em volta da coluna de direção, para poder tirar o tabeliê. Isso vocês vão ver no próximo vídeo, porque nós vamos sacar esse tabeliê fora, e vamos arrancar esse computador de bordo daí. É isso aí galera, se vocês curtiram esse vídeo, dá like aí embaixo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clica aqui, se inscreve e ativa as notificações, para saber toda vez que a gente postar vídeo novo, aqui, aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso conteúdo. Valeu, obrigado, um grande abraço, até sábado.